Parabéns e bem-vindos a um novo vídeo de orientação da organização Black Hat. Já passamos por tantas coisas juntos? Me lembro como se fosse ontem, quando vocês eram apenas uns inúteis patetas querendo ser grandes e poderosos vilões e derrotar seus heróis. Mas não importa o quanto capacitemos, vocês não conseguem ser bem-sucedidos. Vocês não sabem que cada vez que falham eles me... Peraí, peraí, isso a gente não fala com o público. É incrível como não conseguem seguir ordens tão simples. Bem-vindos, insignificantes insetos, aos últimos vídeos de orientação onde você já deveria ser um vilão não tão patético e com um pouco de poder e um exército de subordinados te obedecendo cegamente. Mas como você continua sendo um asno, hoje vou avaliar as táticas de um miserável vilão que ainda tem um pouco de autoridade. Amam, amam, odiá-lo, o grande Maloncranos! Maloncranos é um patético vilão sem nenhuma visão do todo, como o Abu. Ele já quis ser meu aprendiz, mas por razões óbvias eu o rejeitei. Por acaso você sentiu medo e conflito em seu ser e por isso pediu que ele se fortalecesse antes de treiná-lo no Lado Sem Luz? Não, na verdade é por seu péssimo profissionalismo, olha. Malon tem um objetivo simples, a destruição total do universo. Por que ele quer destruir o universo se não consegue escapar do universo? Ele só terminaria flutuando num vazio infinito. Ele é tão tonto que nem pensou que poderia governar o universo. Suas origens datam desde a criação do universo com um ser denominado de Maloncranos na céu. Evidentemente o universo teve que se equilibrar criando seu oposto, bondade pura, seu irmão e o único que pode detê-lo, Mega Cranos, também conhecido como Pairulito. Como ele se atreve a usar uma cartola preta? Que criatura repugnante! Para cumprir o objetivo de destruir o universo, o primeiro deve destruir a sua contraparte em um combate mano a mano. Uma prática muito primitiva para o meu gosto. Dessa forma só vai reiniciar o universo de novo e de novo para sempre. Esse processo já foi registrado muitas vezes no corpo deste homem. Toda vez que o ciclo recomeça eu ganho uma tatuagem no meu corpo! O corpo humano é repugnante! Tendo em vista que nem sabe onde está o seu inimigo, tem que fazer uso da regra 97. Localize seu adversário. Me diga onde você mora! Você quer saber onde eu moro! Opa, travou! Um segundinho, deixa eu arrumar. Está na árvore espacial. Demorou mais do que o esperado. Se já o encontrou, use todos os seus recursos para chegar na minha parte favorita. Invasão! Tem que começar como manda o manual de invasões de sucesso da organização Black Hats. Envie suas tropas bem alimentadas e evite lugares cruz a todo custo. Demência, o que você está fazendo? Ah, não é você, desculpa. A invasão é decente, falta ordem e organização, mas o objetivo está claro. Agora só precisa encontrar sua contraparte e não se distrair com besteiras. Ele, ele, ele vai chegar em dois minutos, isso dá mil flexões. Mil em dois minutos? Impossível! Segundo meus cálculos, só seriam possíveis 76 flexões nesse tempo. É óbvio que é uma distração, seu tonto. Dá pra ver sua incompetência transbordando. Não, não. Eu quero ver como isso vai acabar. Me dá mais razões para destruí-lo? Senhor, olha! Isso também é uma armadilha. Passar pela única janela da sala quando os inimigos não querem ser vistos? Otários. Poderia ter sido pior. Tipo uma bomba. A regra número 25 estabelece que não descuide de sua retaguarda. A melhor forma de fazer isso é com o cobre traseiro da organização Black Hat. Ah, agora sim me deixaram terminar o comercial. Nunca deixe um lugar sem vigilância e não cairás em armadilhas ridículas e nem dar a possibilidade de fugir. Da sua fuça! Como é possível que tenha sido enganado por meros jardineiros? É a entidade da obscuridade mais inútil que já vi. Em toda minha vida, nunca vi alguém cair nessa. Por ter uma cabeça desse tamanho, seu cérebro é minúsculo. Como as tropas do mal não falharam em capturá-los, tiveram que chegar a um dos métodos que eu, pessoalmente, prefiro evitar. Os riscos são grandes e não me parece necessário. Dada sua incompetência, tiveram que colocar um preço em suas cabeças e deixar os caçadores de recompensas loucos pelo dinheiro. Estas escórias podem dificultar sua trajetória, atrapalhar sua equipe e às vezes até capturar seus inimigos, apesar de pouco provável. Então, melhor não contratá-los e ter táticas bem planejadas e tropas bem treinadas. Suas falhas só dão mais tempo para que os heróis se preparem para a batalha final. Agradeça que seu oponente é bondade pura e vai tentar apelar para os seus sentimentos. Sim. Talvez nós devêssemos nos encontrar para resolver isso. Eu convido você. Voltemos à regra 104. Ganhe a confiança do herói para mais tarde traí-lo. No entanto, Malum Kranos com certeza vai estragar essa oportunidade. Por favor. Você já é o Castron, o único ser no universo que pode te dizer o que está esperando. Destrua ele. Sua confiança nos heróis será a sua perdição, Flagg. Pairoleto, assim como estes jogos, mas eu tenho a solução para... Você está quebrando a regra número 37. Fazer um monólogo do seu plano. Isso dará tempo para que seus amigos o resgatem. Você os deixou escapar pela segunda vez. Agora encontre e destrua eles de uma vez antes que eu te faça em pedaços. Por que não estamos nos movendo? Bem, o senhor apagou metade do motor, então estamos parados, senhor. Como você pretende segui-los se destruir o seu meio de transporte fazendo birra? Se quiser extravassar sua fúria, destrua o planeta. Então vou pegar uma das naves menores. Como recomendação, é melhor usar uma nave mais compacta. Só garanta que não haja nada em seu caminho. Seu motorista Taking está chegando. Nosso serviço Taking é apropriado para emergências, mas também temos uma solução mais adequada para situações como esta. Narrador? Não me fale o que fazer. Sua nave se chocou com um servo espacial? Você destruiu metade do seu motor por conta de um xilique? Não se preocupe. Com o nosso seguro Uabutri, cobrimos a sua nave e te damos uma reserva de graça. Porque ao contratar a nossa exclusiva cobertura de luxo, não importa se seu acidente é pequeno ou grande. Em perdas totais, nós levamos a sua nave mais 6 milhões de hatch coins. Nossas operadoras estão esperando a sua ligação. É por isso que eu quero destruir esse maldito. Você vai ter que esperar outros 14 bilhões de anos se não mudar de estratégia. Vamos ver como os heróis esperam derrotar alguém como o Malon. Com uma emboscada? Alguém diria que são os vilões que emboscam os heróis. E caiu direitinho. A menos que sejam espadas divinas, essas armadilhas de criança apenas farão cócegas em um ser da obscuridade. Minha vez. Cara, não acredito que ele ainda está vivo. Se você sabe que não pode derrotar seu inimigo depois de várias tentativas, só te resta fazer um acordo e tirar vantagem das letras mudas como nós fazemos. Ai, por que não fez isso desde o começo? Poderia ter evitado muitos problemas. Olha ele correndo. Ele acha que pode salvar sua vida miserável. Você só pode se dar ao luxo de destruir os amigos quando sabe que seu rival não apresenta mais nenhuma ameaça. Senão, só dará mais coragem para que ele continue lutando. Já sabemos como isso vai terminar. Nos vemos em 14 bilhões de anos. Chefinho, não vai não. Talvez dessa vez seja diferente. Isso acaba agora. Olha, parece que ele vai vencer. Ah, não. Mais do mesmo. Peraí, o que é isso? Ainda não. Temos que passar no meio. Olha que espertos. Ao se dirigir ao centro da explosão, esses animais estarão imunes ao reinício do universo e serão capazes de se lembrar do ocorrido. Agora! Ai, esses heróis com suas segundas chances. Não, não, não. Espera aí. Eu acho que a gente já fez isso antes. Fizeram isso sem querer? É claro no que eu estava pensando. Esse pássaro não conseguiria diferenciar ao piste de orégano. Com essa nova variável, deram uma outra oportunidade do seu amigo triunfar. Mas o Malum também tem outra chance de vencer. Vamos lá, acabe com seu irmão. Vejamos se o Malum acertar uma, para variar. Isso! Aproveite sua nova oportunidade. Mas ele está se esquecendo da regra 42. Não deixe de atacar até que o coração de seu inimigo pare de bater. Ai, que tédio. Volto quando isso ficar mais interessante. Vai, Luneto! Pare de se esconder! Finalmente! O herói se rendeu ao poder do Malum. O quê? Ele está sendo afetado por sentimento? Não pode ser! Quando ele te soltar, acaba com ele na hora! Isso não vai dar certo, vai, Luneto. Eu vou me soltar e te transformar em cinzas. Eu sei. Então eu não vou soltar. Ah, não! Reduzindo seus níveis de poder, se os dois baterem no sol, ambos serão destruídos. Eu queria... Mas o Malum nunca permitiria isso. Pode tentar. Ou permitiria. Você e eu juntos, irmão. O quê? Ele se deixou influenciar por umas palavrinhas de amor? Ele investiu bilhões e bilhões de anos para nada? Que tipo de entidade diabólica é essa? Cometeu erros de principiante. Esses são seus erros. Plague! Ai, meu Deus! Quero que traga essa patética tentativa de vilão para mim agora mesmo. Mas ele está quase morrendo por conta da própria incompetência. Agora! O que aconteceu? Lord Black Hat! Sinto como se todo o mal do universo estivesse concentrado aqui agora. Acho que é isso. É, senhor Black Hat. Há quanto tempo... Silêncio! Flag, diga ao Golick que já temos seu pedido pronto para entrega. Sim, amado vilão. Tá gravando? Sim! Tá na hora das... Arroba Joando Berrante Bem, como você enfrenta tantos inimigos perigosos? Aqui tem coragem, né?